Oi, olá, olá, gente, é Rua Oriente número 123, o Buraco Quente, Banca 22, ela tá sem cartão no momento, mas olha, tem body por 10, sainha Eva Z por 15, vestido atacado, 20, 18 no varejo, ele tem um chartinho por baixo, tá vendo? Olha que fofinho, vestido de verão, as suas peças vestem até o que, 42 mais ou menos? É, o G, vestido daqui até o 44, esse tá com cinco. Ah, tá, essa aqui tá 10 reais, tá? Esse aqui ela falou que vestiu até o 44, atacado, ou varejo, é isso? Tá 25? Conjunto aqui, 25 reais, conjunto, gente, o conjunto, serviço, não é cada peça não, olha que graça, vai ter outras coisas, vai, né? Tem, 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 tem... Aham, vai acabando assim, você pode ter que de cor de... Você abre que horas? Aqui é a mãozinha. Tá 10 a 10. Você chega mais ou menos entre 4 e 5 e fecha as... As 10. As 10. 10 reais esse aqui e vai ter essas estampas da saia de 10 reais que tem um babado e vai até o joelho ela passa do joelho, é que esse manequim aqui tem as pernas compridas e essa daqui 15 esse aqui é o body de 10 né gente é grosso, é grosso, é um tecido grosso PMG, olha o G, deixa eu ver o G, segura pra mim pelos ombro aí, vamos puxar aí pra ver até onde vai ai, acho que vai ser legal, quase um 46 hein esse daqui tá um 48 48? eu tô vendo, gente que legal, 10 reais, gente 10 reais um body que vai até o 48 e é grosso, é grosso olha que legal, amei hein, ai pode usar com o maiô, pode usar com o maiô porque ele não abotoa ai que lindo, amei, gente amei, 10 reais, muito barato, muito barato agora esses vestidinhos aqui, é esses daqui né, que tem amarelinho e o branco esse aqui é um outro modelo, que eu acabei de tirar da manetinha ai que graça, esse tá quanto? esse daqui dá 20 20 e esse daí é tamanho único? esse vai vestir até? esse daqui dá até um, no máximo 40 40, é, acho que 38 né, por causa do peito que é bem pequeno 36, 38 mas o body vai até o 48 e 10 reais, tá bom gente? beijos, até o próximo